Incentivar o hábito da leitura no país e reconhecer as melhores experiências nessa área é o Prêmio Viva a Leitura. E quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. É isso mesmo, Aline. O Prêmio Viva a Leitura vai ser realizado pelos Ministérios da Cultura e da Educação. A gente vai conversar agora com o Fabiano Piuba, do Ministério da Cultura. Boa noite, diretor. Como que esse prêmio funciona? São premiadas instituições ou são premiadas pessoas? E que tipo de iniciativa é esperada? O Prêmio Viva a Leitura é um prêmio que compõe o Plano Nacional de Livro e Leitura, voltado para reconhecer iniciativas da sociedade civil, das escolas públicas e privadas, de pessoas físicas também e de organizações da sociedade civil, de promoção da leitura em todo o território nacional. Quais são as categorias, as regras dessa premiação? E quais são os prêmios? A categoria é em bibliotecas públicas, comunitárias, uma segunda categoria para as escolas públicas e privadas, uma terceira categoria para promotor de leitura e uma quarta que é voltada para iniciativas da sociedade civil. Você pode falar um pouquinho sobre as regras dessa premiação? As regras são muito simples. Você que atua com promoção de leitura no país, seja numa escola, numa biblioteca pública, comunitária, ou nos espaços diversos, em hospitais, fábricas, presídios, por exemplo, encaminha o seu projeto para o site do Prêmio Viva a Leitura, que lá vai ter todas as regras e o processo é muito simples. A nossa ideia é premiar quatro iniciativas, além da menção honrosa em homenagem ao José Mindley, para que a gente possa estar reconhecendo essas iniciativas no Brasil. Quais são os prêmios? Os prêmios é um prêmio em dinheiro de 25 mil reais para cada uma dessas categorias. E como fazer a inscrição? Você falou que tem que acessar o site, mas até quando? Até o dia 21 de novembro, no site www.premiovivaleitura.org.br Lá tem todas as formas e estruturas, o regulamento e também o formulário para você encaminhar o seu projeto. Obrigada, diretor, pela entrevista. Aline.